Fala galera, beleza? Estamos indo em mais um vídeo para vocês aí e hoje eu vou mostrar para vocês uma churrasqueira top para espetinho, show de bola mesmo galera, não é puxando o saco do cara que fabrica não, porque vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês, trabalho de excelência mesmo, ele faz de várias medidas, de vários tamanhos, faz sob medida, faz pronta entrega, do jeito que você pensar, aí ele faz, tá bom galera? Então eu vou mostrar para vocês aqui, dá um liga nessa churrasqueira de espetinho que eu vou mostrar para vocês, dá um liga, daí ó, olha que churrasqueira top, churrasqueira que chama a atenção mesmo dos seus clientes, entendeu? Olha que coisa linda, Show de bola, acabamento top aqui para você pôr um carvãozinho aí, você ir estocando seus carvãozinhos ou uma caixinha de isopor para você ter seu estoque de espetinho, entendeu? Coisa chique mesmo, olha as grelhas, top, são de 4 degrais, 4 degrais aqui na parte da grelha, 1, 2, 3, 4, Olha o esquema que ele fez aqui na parte de pôr o carvão, ó, que show de bola, ela é de gaveta, tem um refratário aqui para poder dar mais caloria, para você economizar no carvão galera, entendeu? Entendeu? Isso aqui vai manter mais quente, vai manter a brasa mais viva e vai subir mais calor para cima, para sua grelha, passar seus espetinhos, entendeu? Ó, do mesmo lado de cá, repartindo em duas, no dia que está mais fraco você acende um lado só, no dia que está mais movimentado, no dia que você vende mais espetinho, Você tem a opção de acender o outro lado para trabalhar, aqui tem os negocinhos para você pôr as coisas que você precisa para estar trabalhando, luva, copo e etc. Ó, essa parte aqui, ó, ele fez móvel, que é a parte da chaminé, ó, se você for passar em algum lugar, pôr ela para dentro, você tira ela e ela vai entrar fácil, ó, está vendo? Ela é móvel, aí você encaixa de novo aqui, ó, ó, encaixou de novo, só arrumar o lado de cá para vocês verem, ó, entendeu? Encaixou de novo, entrou onde você precisa colocar, colocou a churrasqueira, certo? Aqui tem um cunhador de carvão que vem junto, tá? Para você espalhar a sua brasa para onde você preferir, achar melhor o que você estiver precisando passar seu espetinho. Aqui, ó, vocês viram que aqui não tem, fala, André, quando eu quero passar a grelha para baixo, para ameaçar mais rápido o meu espetinho, ó, você vai ter isso aqui, vai na churrasqueira, ó, você vai pegar aqui, ó, vai pôr, você vai erver, ó, travou lá, ó, mostra aqui mais perto para a galera ver, ó, travou ali, ó, você puxa, ó, pode estar até com o espetinho junto, ó, aí você passa ela para baixo, ó, tá vendo? Que bacana? Sem segredo, acabou de tirar, põe, não vai queimar a mão, protegido, você entendeu? Tem mais alguma coisa que estou esquecendo, Rodrigo, de falar? Ah, ela é de 2 metros, né? 2 metros de altura, por 1,50 de comprimento, isso, por 45 de profundidade. E detalhe, André, o nosso diferencial nessa churrasqueira aqui, ó, é isso aqui, ó, a gente tem aqui 30 centímetros de profundidade de grelha e nós temos esse quebra-vento. Qual que é o maior defeito das churrasqueiras de espetinho? Que quando o vento vem lateral, os espetinhos que estão aqui, acabam perdendo muita caloria. Aqui, a parte de cá não assa, né? Justamente. Então, aí a gente faz ela em uma profundidade um pouco maior, quebra o vento, quebra o vento, na bunda dos palitos, vamos bem dizer, né? Justamente isso aí. Você entendeu? E, ó, galera, dá uma olhada por trás dela, que vocês querem ver, vamos mostrar por trás, tá vendo? Pode vir aqui, Rodrigo, pode parar. Bom, galera, que nem eu ia mostrar para vocês o fundo da churrasqueira. Ó, aqui, ó, a parte do fundo da nossa churrasqueira aqui, ó, show de bola. Essa churrasqueira está indo lá para Maringá, já está vendida, viu, galera? Eu só desci aqui para fazer o vídeo mesmo, que ele mostrou para mim uma foto. Não, eu tenho que gravar um vídeo para mostrar para vocês. Que coisa top. Ó, aqui, ó, aqui tem um respiro para oxigenar o carvão, entendeu? Vai manter sempre brasa viva nesse respiro aqui, que são esses buracos da caixa de carvão, entendeu? Lembrando que elas são em rodinhas, rodinhas todas com freio, nas quatro pezinhos dela, você destrava, você muda ela de lugar onde tem menos vento, se estiver chovendo, fica fácil você locomover ela, entendeu? A pintura, vou deixar para o meu amigo Rodrigo, a pintura é o quê? Eletrostática. É, ela é uma pintura eletrostática de alta resistência, então ela tem uma alta resistência na temperatura, né? Na temperatura, então não vai sair nada no espetinho, nada? Não, não, não. Você entendeu? Já é uma tinta especial para isso, entendeu, galera? Então, vamos para frente de novo, vamos nós mostrar mais alguma coisa que nós estamos deixando passar. Bom, está afunhando? Bom, amigos, para fechar aqui, faltou alguma coisa, Rodrigo? Não, não. Ó, duas chaminézinhas aqui em cima, esqueci de falar, são duas boquinhas, ó. Vai ficar mais fácil da fumaça subir, não vir para frente de... Ficar te abafando com a fumaça, entendeu? Mas é melhor para você trabalhar no seu espetinho. Então, galera, esse trabalho todo aqui, ó, é desse amigo meu aqui. Ele está até filmando, mas você encontra ele no Instagram, que é a Prime Churrasqueiras. Eu vou estar deixando o link da Prime Churrasqueiras na descrição do vídeo. Você vai clicar ali, você vai direto no Instagram dele. E também vai estar aparecendo na tela aí o Instagram dele. Então, você segue lá, se você for da região de Arapongas aqui, Maringá, Londrina, que envolve aqui perto, ele consegue atender você rapidamente. Agora, para enviar para longe, ele não está enviando ainda, mas pode depender do tamanho da churrasqueira que você precisar. Ele tem churrasqueira parrilha, tem outros tipos de churrasqueira. Eu vou estar mostrando sempre, na hora que ele terminar, sempre algum produto desse, para você estar vendo o trabalho dele. O trabalho dele, ó, é top. Negócio de qualidade mesmo. Ó, beleza, galera? Então, muito obrigado a todos. Se gostou desse vídeo, curta. Se você quer saber mais sobre churrasqueiras, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo. E tamo junto aí, até o próximo vídeo, beleza, galera? Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê!